Aí galera, estamos vindo aqui no vídeo de hoje pra mostrar pra vocês a rotina de como que a gente se prepara pro dia seguinte pra trabalhar na praia. Você pode ver de noite a gente tem que vir, então a gente não para, né? Usuário sem credencial. É mesmo? Não me diga que eu tô sem credencial. Olha aí. Vocês falam... ...comprovante para liberação da entrada e entrada liberada. Só tô gravando. Obrigado, obrigado. Entrada liberada. Vocês conversam também com o negócio de pegar o bilhete pra entrar no mercado? Não, não. Tá lotado, né, Cleide? Tomara que seja o depósito. Então, as pessoas acabam achando, né, Cleide, que tipo assim, acabou a praia, né? Vai pra casa descansar. Não vai, não vai. Olha o que a gente vai ter que enfrentar. E o mercado tá lotado. Olha o tanto de carro que tem. Não, o povo tá comprando material de construção. Tem tudo aqui. Carro lá do outro lado. Não tão no mercado. Vamos, vamos. Tão na academia, porque tem tudo. E o mercado que a gente tá vindo é o Tenda, né? Tenda atacado. Tenda atacado, você sabe. E aí, de vez em quando a gente tem que mesclar, ir pra outro mercado, às vezes, pra poder... Dois. Dois mercados. Hoje nós vamos ir. Em quanto você vai hoje? Um ou dois? Espero que só em um. Mas podia ser dois. Podia ser dois, né? Vamos lá. Vocês dão muito trabalho, então é melhor ser um só. É, e a gente vai ter que ficar com as crianças, né? E você já viu que as crianças não têm muita paciência, às vezes, né? E agora vai ter que achar um lugar pra deficiente, pra poder estacionar, pra não ficar tão ruim pra mim aqui, Cleide. Olha o Davi aqui, ó. Aí não, porque da última vez eu tomei uma multa, você tá sem um adesivo. Ah, então a gente... Vai nesse outro aqui. Idoso. É idoso? Vale. Pra carregar a vaga, pra carregar carro elétrico. Ah, mas você... Então entra de você, você que é idosa. Eu ia responder, mas eu não concluí não. Mas entro em dois. Eu entro com... É idoso. Davi louca, parou. Eu entro. Oi, você tá me atrapalhando, eu achei a minha vaga, cara. Eu tô. Ali, ó, tem uma vaga ali. Tá idosinha mesmo. E nem vem colocar a culpa em mim, porque eu tô gravando. Aí, ó. Eita, eita, eita. O último que é a culpa, peraí. Que é a culpa, né? É. Então agora a gente vai ficar aqui passeando. Não, ó. Não, você tá enxergando a vaga ali, ó. Não, ó. Aqui. Aí? Ah, achei. Tem uma aqui, tem uma de ré também. Ah, e vocês vão ver a Cleide estacionando. Você sabe estacionar? Não. Não sabe. Não sabe. Não veio nunca mais no trem de atacado? Cuida na vida de você. Aí, ó. Vai, e vai, e vai, e vai, e vai, vai. Vai. Vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai. Aí, achamos um lugar aqui. Tem duas vagas que eu vi. Tem, né? Então chegamos, né? Chegamos no trem. Eu vou ter que arrumar, porque você não sai aí, sabe? Deixa eu ver aqui. Sai, mas se ele quiser dar uma arrumadinha, dá uma ré. Nossa, eu não ia sair? Não, daqui não. Ele tava aí dentro. É? Eu queria sair. Puxa um pouquinho pra esquerda e dá uma ré. Aí, tá bom. Só isso? Dá um pouquinho. Eu vou arrumar. Dá licença. Miguel, tira essa câmera da minha cara. É, aí, ó. Não quer nem... Não quer ver até onde vai. Gente, se vocês presenciarem um acidente agora, vai ser... Cala a boca. Se acontecer um acidente agora, aí... Tá filmado. É. Como for o acidente. O acidente vai ser com você. Davi, Luca, sai. Mas eu que já sou acidentado, já. Já ia. Já se acidentou. Nada a ver. Davi, Luca, para de atrapalhar. Luca, não para quieto. Não para. Tá pondo a mão na frente da câmera. Não gosta de ir no mercado. Não gosta de ir no mercado? Mentira. Agora você mentiu. Por quê? Davi, Luca, falou que não gosta de ir no mercado. Por quê? O que mais gosta de ir no mercado. O que mais gosta de gastar. É. Então tá. Vamos lá, então. Vamos lá ver se ele vai gostar do mercado. Eu não. Vai ficar gostando. Daqui a pouco a gente vai lá dentro, lá. Então a gente continua a conversa. Bora. Tá aí, querido? Tá fortinho, hein, coi? Aí, ó. Eu quero ver você vencer. Aí vai dar certo agora, hein? Isso aqui vai economizar meu joelho, né? Vai, vai. Mas eu não sei se o mercado deixa, né? Vamos ver, né? Se eles reclamarem, acho que eles vão dar uma cadeira de roda pra mim. Vamos lá. Bora. Vamos lá. Aí, galera. Chegamos aqui na parte de bebidas. Que a gente usa pra poder fazer as batidas, né? Aí a Cleide vai pegar ali, mostra ali. Vai pegar a Smirnoff. Pra gente poder fazer. As nossas batidas, elas sempre vão com dois tipos de, né? De... De... De álcool, né? É isso da Cleide que fala, né? Ou a vodka ou a pina, né? E no caso da vodka é a Smirnoff. Quanto que tem a Smirnoff lá, Cleide? A Grandoni. Essa de R$935,00. E essa de R$1,750,00. ML... Ah, tá quanto? É de 60. Mostra lá, Miguel. O preço é de 60. 60. É, só que se você olhar, compensa você comprar essa daqui daqui. Por que que compensa? Qual que compensa comprar? Essa aqui, porque... Mesmo que ela tenha R$1,750,00, dá quase R$1,800,00. E vai dar o dobro dessa daqui. E aí o valor... E duas dessas vai dar R$70,00. E uma dessas dá R$60,00. Ah, então é melhor pegar a grandona. Grandona. Isso aí. Também pegar a grandona, né? Isso aí, né? Isso aí. Beleza. Eu vou abrir. Tá bom? Tá bom? O que mais? Vai por mais? Agora a quantidade eu não faço a mínima ideia. Tá bom. Pra amanhã esse daqui tá bom, por enquanto. Ah, acho que dá pra amanhã, né? Sim. Acho que dá pra amanhã. Porque dependendo do dia, gente, sai bastante batida. Pode acontecer, né? Você pegar um público um pouquinho mais fraco, que não tá gastando muito e tal. E aí acaba sobrando, mas... Normalmente quando você pega um dia normal, final de semana normal, vai, vai, tudo isso aqui. E você vai pegar mais o que agora, Cleide? Vinho? Vai lá. Ah, e o velho barreiro. Ah, o velho barreiro. Olha lá, fala lá. O pai vai falar. Você vai empurrando aí, amiga? Eu? É. Então vai, eu empurro. Cuidado quando bater, hein, velho. Hã? Velho barreiro? Vai bater, não consegue, não consegue. Ó, deixa aí. Isso aqui tá bom. Vai, deixa aí, deixa aí mesmo. É... Aí tem três marcas. Hã? Dessas três marcas, eu vou preferir... É... Dessa eu comprei, mas não gostei. Aham. Não combina. Não combina com o que você faz. Esse dá pra fazer. Tá bom. Preço de R$15,79. R$14,00. É, R$15,79. Isso, no varejo. No varejo. E tem esse aqui, ó. Hã? O que eu mais gosto é esse. Esse daqui do Dreyer. Olha quanto tá, gente. Eu vou usar o choconhaque, gente, ó. Então é o que nós vamos gastar, né? Tá, R$16,99. Então veio. Então você vai pegar o Dreyer. Não consigo. Não alcança? Eu não alcanço o velho barreiro. Eu consigo. Você consegue? Eu vou passar. Aê! Pegou o velho barreiro. Vai pegar o outro? E aí, ó, o velho barreiro, porque tem pessoas que gostam de tomar cachaça. Então tem que fazer o velho barreiro. Vai pegar o outro? Vai, né? O velho barreiro vai bastante, gente. O pessoal gosta do velho barreiro. Eu, particularmente, gosto mais das batidas feitas com cachaça velho barreiro, né? Eu gosto, eu gosto de decidir o sabor. Eu acho que o sabor do velho barreiro, ele é melhor. Mas, tem gente que prefere outros, né? E quanto que tá o velho barreiro que você diz? Valeu. Tá. Tá quanto? Hoje tá mais caro. Ele geralmente é 11 e pouquinho, hoje tá 3,25. Vê a lista. Vê a lista. Tá. Aí, já tá. Então, a Cleide vai ter que olhar a lista e a lista tá no celular. Nós usando o celular pra filmar. Mas, aqui, ó. Já passou pra dar uma passada aqui. A gente já pegou. Pegou leite. Pegou cachaça, açúcar e... É... Papel higiênico. Conhaque. Conhaque. O que mais? Conhaque tá ali. É, e vodka. E o que mais, Davi? Papel toalha. Ah, isso aí é papel toalha. É papel toalha. Você pensou que era papel higiênico? É. Então, ó, vamos continuar. Bora. Vou pegar outra dessa daqui. Ah, tá lá do outro lado, ó, as águas de coco. Mas, também, não tem sabor, Paula. Não tem sabor? Tem só de melancia, que eu tô vendo. Quer? Ah, melancia é bom pra pôr nas batidas de morango. Ele é legal. Vamos lá pegar a gelo de coco. A gente usa gelo de coco, gelo de sabor, pra pôr nas batidas, gente. É que antes de ficar lá desse lado. Ah, é? E aí, isso daí é uma das coisas que o pessoal gosta muito lá na praia, quando a gente tá trabalhando. Eles pedem, ó lá, é a batida com gelo de água de coco, gelo de sabor. Então, dá pra gente fazer as combinações. Aqui tem, né? Ah, tem sim. Paracujá e Cuestar. Tem? Tá 1,60. 1,60, né? Carinha. É, maneiro carinha. Faz? Dá pra levar alguns aí. Né? Sim. Então, vamos levar gelo de coco. Isso aí pra gente fazer a batida com sabor, com gelo de sabor. Isso é legal porque quando a... Quando o gelo for derretendo, então ele vai se transformar num sabor dentro da batida. Isso daí vai dar, então, um toque especial. É legal. O pessoal gosta bastante. Aí, galera, já acabamos as compras. Agora veio o trampo desvaziar o carrinho, pôr tudo no caixa. Daqui a pouco vai ter que colocar tudo no carrinho de novo embalado. Agora, agora a moça vai passar eu, só que ela passou ali a maquininha, aí custou 0 reais. Mãe, leva pra mim. Tá muito pesado. Boa, gente. Ó, pra que que eu vou andar se você pode ir muito rápido? Pra fazer exercício. Ah, não. Vai atrofiar o resto. O mais exercício que tu fiz na praia hoje, eu dei pra caralho. Ah, amiga, aqui. Né? Muito obrigado. Temos agora das compras. Agora vai ter o trabalho, né? Porque a gente vai ter que encher, tirar, quer dizer, tirar tudo e encher o porta-mala do carro. Pra depois chegar lá no prédio, esvaziar tudo de novo pra subir de elevador. Ó o trampo que é. Agora que hora que é mais ou menos, quer dizer, mas... Agora já é às 9. Às 9 horas da noite. Às 9 horas da noite. Às 9 horas da noite é umas 10 horas. Então, o pessoal vê que quem trabalha na praia, o dia não acaba na praia. Pra quem trabalha na praia, continua e vai até meia-noite a lhe dar. Porque depois a gente tem que chegar em casa e ainda preparar as batidas ainda. E o Davi Luca deixou a luz do meu carro ligada. Parabéns. É mesmo? Deixar a luz... Ih, vai gastar tudo a bateria. Vai, do carro, hein? Então tá bom. Daqui a pouco a gente vai pra cá. Aí, galera, ó. Agora, ó o trampo. Esvazia tudo de novo. Tudo que acabou de for. Olha o trampo. Dona Cleide trabalha pra caramba, galera. Cortando, galera. Cheio de coisa. Tem coisa até no meu colo, ó. E a parte mais chata desse trabalho é isso aí. É ter que vir aqui de noite, fazer compra. Tá criançada, né, Cleide? O molecado deixou você louca? Doido. Doidinho. O moleque fica doido com a molecada. É, né? Vocês não trabalham, né? Então, agora tem que levar tudo... Fazer o quê? Tirar tudo do carro. Por tudo no carrinho. Que tem lá do prédio, né? Pra levar pro elevador. E às vezes, dependendo do caso, tem que fazer duas viagens. Piu, piu, piu. E aí, depois ainda, chegar lá, fazer janta, né? Depois ainda preparar as batidas ainda pra amanhã. Às vezes, ela prepara... Às vezes, não. A maioria das vezes, né? Você prepara de manhã, né? A batida, né? Fresquinha. Porque aí já vai fresquinha também. Mas é isso aí, galera. Essa é a nossa rotina aí. É brava. É pauleira. Não é fácil não, né? E aí, por isso que chega a batida gostosinha pra vocês. E chega lá, o pessoal fala assim... Nossa, mas que batida é essa, né? Eu nunca tomei uma batida na praia desse jeito. É toda essa parte... É... Burocrática que tá por trás. Que a gente faz com carinho também. Pra escolher os melhores produtos. Pra escolher as coisas pra vocês. Então, a gente vai ficando por aqui, né, Cleide? Isso, mano. Isso. E até o próximo vídeo. Falou! E aí E aí E aí